A campanha chama a atenção do goianiense para a violência sexual contra criança e adolescente. O Dia Nacional de Combate à Violência contra Menores aconteceu em um shopping da capital. A reportagem é de Marcílio Velasco. A ação foi desenvolvida no Dia Nacional de Combate à Violência e a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Conselheiros tutelares de Goiânia e Aparecida e representantes do Juizado da Infância e Juventude percorreram bares, restaurantes e shoppings da capital, distribuindo panfletos e informativos. O objetivo é alertar a população da importância em denunciar. A campanha ganhou o apoio da população. Tem que participar, lógico, abuso sexual em idade nenhuma. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no ano passado, 144 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso e exploração sexual em Goiânia. A maioria dos crimes aconteceu dentro de casa e foi praticado por alguém da família ou algum conhecido. Em casos como esse, a população deve informar ao Conselho Tutelar. Todos hoje aqui vão ter consciência de ligar no Disque 100 ou no Conselho Tutelar e denunciar qualquer tipo de agressão contra crianças e adolescentes referente à exploração, aliciamento contra menores.